O coelho da Páscoa foi generoso, trouxe ovos muito gostoso, só que tem um porém, não compramos nas lojas sem. Galera, até quantos reais vocês gastariam no ovo de Páscoa? Hoje a gente trouxe dois ovos de Páscoa super caros, pra ver se vale realmente a pena gastar tanto dinheiro em um ovo de Páscoa, né, amor? E outra coisa, o que que faz estes ângeles, ovos, serem tão caros? Será que são os ovos do Papai Noel? Gente, eu voltei de viagem hoje, não dormi a noite, entendeu? Tava lá em Pirapózinho. Se você é de Presidente Prudente, comenta aqui. Galera, primeiro ovo que a gente vai provar aqui, é um ovo de colher, que é da Brigaderia, ovo de colher ao leite. É esse aqui, ó. É a primeira vez que a gente prova essa marca no canal, e é a primeira vez que a gente prova ovo de colher. Em quatro anos de ovos de Páscoa, será seu primeiro. Galera, esse ovo custou 120 reais, eu vou apresentar o que que vem exatamente. É uma lata, tá? De metal mesmo. Porque aqui, ó, é papelão. Sim, aqui é papelão, e a tampa é de metal, e o fundo é de metal. Vem um lacinho em cima, ela é bem pequenininha, assim, ó, vem em 300 gramas. Inclusive, vai vencer... Ah, não, viu? É, vai vencer amanhã, dia às 5. Ah, bacana. Deve bem que a gente tá gravando certo. Esses ovos mais artesanais... É artesanal isso aqui, não é? É tipo artesanal, brigadeirinha, né? Não sei. É artesanal, só que ao mesmo tempo não é, porque essa brigadeirinha, ela é um pouco maior, assim, do que eu consideraria para o artesanal. Sim. O posto tá 100% equivocado, mas é isso. Provavelmente. Ó, e esse ovo aqui é de chocolate ao leite, recheado com brigadeiro ao leite, tá? Puro chocolate. Quer abrir, irmão? Quero. Mostra pra galera como que vem. Eu achei lindo isso aqui pra presentear, né? Ó, simples assim. Aí ele veio desse jeitinho. Ó, é só metade. Então a gente já vê aqui, 120 reais, você tá levando só. Tá ganhando uma colher. Só que, gente, olha só, vem 300 gramas, é muita coisa. É bastante, pô. É quase meio quilo. Ó, a embalagem só vem isso, galera. Gente, sabe o que me impressionou? É uma colher de verdade, que tem uns que é uma colher bem... Um pouco mais descartável. É, essa aqui, ela é mais... Dá pra você usar, assim, ó. Nossa senhora, olha o cheiro disso. Calma, amor. Calma aí que... Ah! Um pouco confuso. É, eu tô fazendo assim pra não derreter na nossa mão, né? Não, não. Aqui é raiz. Vamos lá. Galera, eu vou mostrar pra vocês como que é. O cheiro tá de... Cheiro, mano. Dá vontade de... Gente, de todos os ovos que a gente tá provando esse ano, esse aqui é o cheiro de chocolate que... Nossa senhora. Que entra na alma e você fala, cara, que chocolate bom. Perfeito, cara. Ó, galera. Vou mostrar bem de perto pra vocês. Ele vem coberto desses brigadeiros mais chiques, tá ligado? Esse granuladinho mais chiquinho. Granulado gourmet. Ovo é rajadinho, né? Do jeito que eu acho mais legal. É pesadinho, tem 300 gramas isso aqui, tá? 300 gramas. Isso aqui, metade de um ovo, custando 120 reais. Ele é metade 100% recheada, né? Sim, agora a gente vai experimentar. Vamos lá. Nossa, é duro. Não, é só uma camada dura, ó. Ah, é só uma casca dura. Ou a gente deixou muito tempo parar. Não, não, não. É só uma casca. Nossa senhora. É uma consistência boa, mano. No começo ele tem um leve gosto licorzado, mas depois esse gostinho de licor desaparece e fica só o brigadeiro gourmet. Mas agora eu quero fazer o que acho que muita gente queria que eu fizesse. O que você queria só, né? É. Opa. Nossa, esse chocolate é bem ao leite. Derrete fácil na mão. Talvez se a gente se beijar ele derreta melhor. Vamos. Bota uma música aí, editor, enquanto a gente mastiga. Pô, arrisco dizer que é o ovo de chocolate mais gostoso dessa temporada de Páscoa. Por enquanto, né? É um chocolate equilibrado. Vocês vão falar, mas é isso, gente. Ele é equilibrado, ele é doce na medida, ele tem uma cremosidade, ele derrete na boca, ele não some. Fica aquele creme do chocolate com aquele gosto que você fala, cara, eu preciso comer isso inteiro, vou assistir Bridgerton e chorar com o romance do Visconde e da Charma e da Senhora Charma. E vou comer esse chocolate e me lambuzar e pensar que eu não tenho romance como esse. Não é enjoativo, né? Cara, não. Ele, tipo assim, ele é mais docinho, mas não é enjoativo. E olha que eu sou chata pra doce. Pra mim, esse chocolate eu definiria com uma palavra. Perfeito. É, eu sinto que o brigadeiro, ele tem quase o gosto daqueles feitos, aqueles prontos. É, não é aquela coisa artesanal por conta do fundo licorizado, licorado, não sei. Calma, não entendi nada. As trufas da Cacau Show. Não, o que você quis dizer? O brigadeiro. Que é ou não? Que parece um pouco, que não é uma coisa 100% artesanal ali, feito em casa. Ele tem um gosto que lembra o industrial, mas depois fica bom. Se eu fosse chutar, eu falaria que é aqueles brigadeiro pronto, de uma marca muito boa, porque é muito bom, mas parece muito aqueles feitos na, na, aqueles prontos de lata de leite condensado, assim. Nossa, mas que específico. Sabe as trufas da Cacau Show? Hum. Trufa da Cacau Show. Eu amo o chocolate da Cacau Show, mas a trufa, ela me incomoda porque ela tem um gosto de licor no fundo. E esse, e esse brigadeiro me lembrou, mas é só no começo, depois passa. Você falou que é perfeito, mas você não gosta da trufa do Cacau Show. Mas tipo, porque passa, passa esse licor e daí fica perfeito. Mas a casca, pra mim, foi o que mais impressionou, justamente porque fica aquela cremosidade do ovo na boca. Se você quer dar esse ovo de presente pra você ou pra alguém, eu, eu falei, pode comprar. Mas você acha que vale 120 reais? Eu acho que não. É, essa é a questão. 60 reais tá bem pago nesse ovo aqui. O que você acha? Não, eu acho que 60 é pouco, comparado com o mercado. O mercado que a gente tem hoje, 60 reais, você compra qualquer porcaria do mercado. 120 se fosse o inteiro. Eu acho que 80 reais. 80 reais é perfeito. No máximo, no máximo. É um chocolate perfeito, recheio perfeito. Só que vem pouco, na minha opinião, por 120 reais, tá ligado? Lembra da NET, esse brigadeiro do fundo. Ficando cada vez pior, então, o gosto. Realmente, ó. Você sente, assim, o brigadeiro lá no fundo? Ó, nota 8 pro recheio, nota 10 pra casca. Então, galera. Brigadeiro do meio parece brigadeiro pronto. E a parte interna da casca, pra mim, é perfeito. Chocolate ao leite, 10, assim. Externa, né? A parte externa. Granulado perfeito. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é caro. Eu só não acho que vale 120, é perfeito. Não falaria nada mal do gosto. Só que 120 reais, pra mim, é... Over. Acho que deveria vir inteiro. É. Pra mim, é inteiro. Uhum, também concordo. Tipo, duas metades. Eu acho que uma metade só, 80 reais, eu acho que estaria numa faixa boa. 85, 86, agora o ovo de 350 reais da Lindit, tá? Lindit, Lindit. Gente, é o ovo mais caro. Graças a Deus a Lindit nos mandou. Obrigado, Lindit. É o ovo mais caro de todas as temporadas de ovos de páscoa. Eu acho que eu nunca comi algo tão caro na minha vida. Um ovo tão caro, né? Não. Nada tão... Você já comeu algum prato de 350? Não. Também não. Parece que eu tô bêbara, né, gente? Mas é só, é só cansaço acumular. O que você tá falando? Gente, primeira coisa que a gente observa. Custou 350 reais? Custou. Quer dizer, eu não paguei. Mas tem 700 gramas, cara. É quase um quilo de ovo. É muito ovo. Mas a gente não tá querendo justificar o preço. É, a gente não sabe ainda, né? É claro. É um ovo caro, claro. Mas a Lindit, ela já tem um valor de produtos de mercado muito mais elevado. Acima, né? Porque é um negócio diferenciado. Mas vamos lá. Vamos mostrar a embalagem. Dá licença. Isso. Gente, olha que linda que é essa embalagem. Ela é toda amarelona. E parece muito uma embalagem de presente, não? De boneco? Buzz Lightyear? Bem cedo. Parece que vai vir um Buzz Lightyear aqui dentro, ó. Ela é toda robustona, cheia de detalhes. Tá escrito em italiano. É italiano isso aqui, né? Você lê o italiano, você não consegue não parecer que tá imitando italiano. Lê? Nossa, mas eles falam assim? Lê. Mórbida crema de anuja. Somos italianos. Ah, eu acho tão lindo. Eu sou italiano. O cara que mendiga, tá ligado? Por favor, deixa eu ver, tá ligado? Toda metade do Brasil é desse desse italiano. É toda uma experiência, né? Um ovo tão caro assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Na hora de abrir. Não posso tragar embalagem. Porque eu não posso tragar embalagem porque a vó vendeu o ovo. Se fosse a minha avó, gente, ela ia guardar essa embalagem. Minha vó guarda todas as embalagens que ela recebe e pega as coisas. Ó, uma coisa muito legal das embalagens da Lindit. E um outro, outro... Outra coça muito interessada, né? A Lindit. Outros ovos também tem. A embalagem, você abre em cima e você tira assim, ó. Nossa, que lindo. Olha isso. É tipo uma nave espacial. Sim. Olha isso aqui, galera. Ah, eu acho muito bonito essa embalagem. Olha isso. Meu Deus do céu. Me diz se algum dia na sua vida você já deu um laço tão bonito quanto esse. Olha isso. Será que é importado total? Galera, só pra dar um adendo, é de avelã, tá? Se você não percebeu aqui na embalagem, nem dá pra perceber que é chocolate e avelã. Ah, deixa eu pegar. Nossa, olha que lindo, gente. Que bênção, galera. Nossa, que peso bom, né? Dá vontade de lançar longe, não dá? É um peso bom. Parece uma bola de futebol americano. É um peso bom pra lançar as coisas. E olha, é um ovo pontudo, gente. Ele não é aquele redondo. Tá vendo? Ele tem uma ponta... Ai, que dó de tirar esse laço, mas eu vou. Vamos deslaçar a Lindit. Isso. Olha só. Não. Eu vou guardar, fazer que nem minha avó pra um dia colocar no presente de alguém. Mas sim, daqui a pouco tá no lixo. Nossa, que ovão. Calma. Temos algo. É uma bola? Cheira isso. Nossa senhora. É o cheiro do Kinder Ovo quando era bom. Nossa. Belice. Nossa, até a sensação térmica do negócio. Olha, o toque. Gente, sinceramente, o cheiro do Kinder Ovo na melhor fase que ele já teve. O melhor cheiro de chocolate. E olha, galera, parece que vem aqui, ó, um corte, ó, na horizontal aqui. Diferente dos outros ovos que abrem na metade, esse aqui vem aqui. Nossa. Fica quieta. Olha o barulho. Nossa. Essa é a parte de cima, tá? Vem totalmente oca, mais pontuda, parece um foguete, né? É um chocolatinho mais fino, totalmente ao leite, sem nada mesmo. Vem bem lisinho, né? Lisíssimo. E a parte de baixo, onde vem o abelã, vem com um coelho aqui. É um brinde, amor. Olha aqui o recheio. Pra vocês terem uma ideia, ó, vem mais ou menos até aqui, assim, ó. Dois terços da parte de baixo com recheio. Dois terços da parte, mais ou menos, né? Isso aqui. Bom. Mas calma, que eu quero ver o que tem aqui. Vamos ver antes. Todos os ovos da Lindt vem com presente. Esse aqui eu acho que é um chaveiro, ó. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Que bonitinho. Aí você prende essa parte aqui, ó, na sua chave. E ó, que bonitinho. É um coração, deu pra ver, né? Ó, pra você. Legal, cara. E ó, parece legal o negócio. Vamos antes comer o chocolate aqui? Simples. Vamos, vai. Ou vamos deixar essa parte? É, deixa essa parte. Vamos comer aqui, ó. Vamos comer aqui, ó. Vamos morder junto como um casal? Não. Nossa. É bem fininho o chocolate. Bem fininho, tá? Nossa. Nossa, é aquele... Aquela embalagem... Azul? Azul. É. Nossa, perfeito esse chocolate, cara. Se o outro era cremoso, esse é três vezes mais cremoso. Ele não... Ele é retimo. Não vai embora, ele fica ali cremoso, emocionando sua boca. Exato. Emocionado, né? Vem um monte de avelã, né, isso aqui. Nunca comi avelã assim, eu acho. Só no Ferrero Rocher. É, ele é mais durinho, tá vendo? Bem mais durinho. Tá duro, tipo o quê? Uma Nutella na geladeira? É. É um creme de avelã bem mais durinho. Vamos ver. Nossa, mas você bota na boca e ele derrete. Nossa, indescritível. Tô uma sacanagem. Nossa, esse creme de avelã é o melhor... Só que é tipo assim, seis vezes mais gostoso que o Ferrero Rocher. É. Né? Nossa. É o Ferrero Rocher assim, masterizado. E eu gostei que ele é durinho, que você não pega muito, você vai pegando um pouquinho em pouquinho. Eu acho que era pra ser mais molinho, dependendo da temperatura, que ficou muito tempo, né, aqui em casa. Não ficou não, ficou uma semana, vai. Já é muito, você vai na loja e come, compra e come, né? Inclusive, você compra ovo de Páscoa e come, ou você espera a Páscoa? A minha avó com certeza vai esperar a Páscoa. O dia exato, né, dia 17. Uhum. Gente. Perfeito, tá ligado? Eu vou até comer mordendo aqui, será? Parece um perfume na boca. Nossa, tudo isso. Agora o seguinte, 350 reais. É isso que eu ia falar. Minha avaliação, fala a sua avaliação. Eu vou ser muito sincera, eu vou ser um pouco mais neutra, porque a gente sabe que Lindt é uma marca que não veio pro mercado pra ser uma marca acessível. É pra ter uma marca de qualidade e um preço mais elevado. Mas eu como consumidora, diante da situação do país, ia comprar um chocolate de 350 reais? Eu não ia. Não. Mas tem o seu público, a gente sabe. Sim. Mas agora eu vou falar, na minha opinião, se vale isso aqui, vale 350 reais ou não? Na minha opinião, não. Uhum. Por quê? A maior parte do ovo vem uma casquinha de chocolate. Isso aqui eu vou na Lindt e compro duas barrinhas. É verdade. Pago, sei lá, 50 conto. É, eu acho que até pra Lindt esse valor tá um pouco mais elevado. É, eu acho que tá um pouco elevado até pra Lindt, é verdade. Eu acho que tipo uns 180 reais, eu consigo ver, 180 reais eu consigo ver esse ovo assim, válido. Porque vem pra caramba aqui, viu, recheio, galera? E é muito bom, a qualidade é mais. É pesado, é denso. E é muito bom, não é aqueles cremes bem artificiais que enjoam, tá ligado? Ele é melhor do que outros cremes de avelã que a gente já provou. Isso aqui é o puro avelã, assim, perfeito. Do milho, puro creme do milho verde. Não, é perfeito. Mas agora você falando assim, a gente sabe que os ovos da Lindt, eles são mais elevados. Mas foi o que o Bob falou. Até pra Lindt eu achei que esse valor, ele ficou um pouco acima. Porque, gente, 350 reais é muito dinheiro pra você pegar mais da metade do ovo e não vir com recheio. Eu acho que pelo menos a casca poderia ser mais grossa. Ou ter, tipo, uns bombonzinhos de avelã dentro. Mas ter mais produto, uma entrega maior de produto, né? Sim, eu acho que é difícil de dividir esse tipo de ovo. Sabe, eu senti isso, que a divisão do ovo é difícil. Então, se você for comprar com seus amigos ou com a sua família, é um ovo complicado, assim. É verdade. Não é algo que, ah, beleza, a gente fica metade e metade. É tipo assim, vem a parte de baixo, cheia. É como se fosse um bowl de sopa cheio de creme de avelã. Sim. É bom pra caramba, não tem nem, o gosto a gente sabe que não tem discussão. Tem que discutir, ó. Mas, assim, 350 reais, eu tava com uma expectativa... Absurda, né? Cara, nossa, o negócio é cheio, lotado, assim. Mas, assim, eles capricharam no tamanho, mas a finura é... É fina. É fina. A finura é fina. A espessura é fina. Se fosse metade e metade pra você dividir, conseguir cortar. Até porque, como esse avelã é mais duro, dá pra você cortar na faca e comer o pedaço. Eu achei que vinha mais cremoso também. É, mas quando você bota na boca, ele é bem cremoso. Eu acho que, assim, Lindt, sempre entrega tudo, mas dessa vez esse ovo deixou um pouquinho a desejar. É, apesar que o real não tá valendo uma tranqueira, né? É, mas não dá pra gente desistir tudo, ó. Assim, o dinheiro tá que nem lixo. Tá triste, gente. Tá tudo muito caro, entendeu? Eu acho que eles seguiram o preço da inflação. Será? E eu acho que tá mais caro. Talvez em outro momento tivesse um preço que eu acharia mais justo. 280, né? Não, 180. Então, 350 pra 180 é muito dinheiro, então eu não acho que não custaria 180 reais. É, mas é 700 gramas, né? Se eu for dividir em dois, dá 350. Mas quanto custa um ovo de 350 da Lindt? 700 gramas ainda é pra caramba. Só que eu acho que vem muito chocolate simples. Eu acho que as 700 gramas estão aqui, ó. Nesse beijo aqui. Vem muito chocolate simples, que é o que não tem nada demais. É Lindt de chocolate normal. E o que interessa mesmo, vem menos de uma forma não muito ergonômica. Mas, gente, fica aqui a nossa grande opinião sobre esses ovos caros. Comenta pra mim se você teria coragem de comprar algum desses. E se você já comprou, mano... Se você ficou doido, se você ficou doido, nossa, quero um ovo da Lindt, vai, mano. Tipo assim, no final vai valer a pena, sabe? Todos os ovos da Lindt são gostosos. Se você quiser provar, tem mais e tem uns mais em conta que você vai amar também. Tá revendendo? Não, eu não tô defendendo a pessoa gastar 350 reais. Um beijo e tchau!